Mas aí você começou, você trampou bastante com o cadáver? Quatro anos, quatro anos. Depois de tipo... Por exemplo, eu mesmo enterrei meu próprio pai. Sério? Nossa senhora, aí é foda. Eu tava vindo pra cá, eu parei no posto, aí dois caras que foram me atender. Hoje é o comeiro, né? Hoje é o amaral, tá lá, né? Então, eu mesmo enterrei meu pai, por isso que às vezes na minha vida, eu acho que Deus foi me lapidando, foi me estruturando. Por exemplo, depois que eu virei jogador de futebol, eu passei muita dificuldade também, entendeu? Já sendo jogador? Já sendo jogador, com cirurgia, entendeu? É complicado, entendeu? Então, eu acho que Deus, ele me estruturou. Te deixou forte. Então, aí, por exemplo, a minha preeleição pra mim entrar dentro de campo, o treinador dava a sua preeleição, falava tudo, mas eu falava, caramba, onde eu tava, onde? Hoje eu tô jogando pra 60 mil pessoas. Vou arregaçar. Vou arregaçar, isso aqui é meu prato de comida hoje. E aí